Olá meus amigos, minhas amigas sejam bem-vindos mais um vídeo do canal no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês aqui no vídeo de hoje quero mostrar aqui a barragem de Serra Azul Palmares estamos aqui no distrito de Palmares, Serra Azul, quero mostrar aqui a barragem de Serra Azul Palmares foi aqui a barragem que custou 500 milhões de reais e foi a única construída das cinco prometidas para evitar as novas existentes aqui em Pernambuco e quero mostrar a vocês aqui ó, onde meu filho está filmando aqui aqui ó, a barragem aqui ó, a barragem aqui na época do governador Eduardo Campo e a construção foi deixada por ele né, aí o outro governador que esteve no poder também né, ficou no lugar dele aí terminou aqui essa barragem aqui ó, tá vendo aí, ela cresceu não aqui ó, aqui eu vou botar mais perto para vocês verem, a barragem de Serra Azul Palmares, vamos falar agora olha aí galera, o tamanho dela, e ainda vamos fazer outro vídeo lá em cima, aqui só estão mostrando somente a frente dela também, ela tem mais de 300 metros de comprimento, aliás de largura né, e foi uma das maiores barragem aqui de estado aqui de Pernambuco, foi construída para evitar esse incêndio aqui em Pernambuco, e teve um incêndio que deu aqui também, não sei se foi em 2010 que deu um incêndio em Palmares, e agora o governo vai renovar aí, fazer essa barragem né, para que a população possa, 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 para não ter medo né, então é isso galera, espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha gostado deste vídeo aí, deixe o seu like, escreva aí no nosso canal, deixe um comentário, e até o próximo vídeo galera, tchau